Agora de QVT, moradores da quadra 207 Sul mandaram pra gente fotos da praça. A gente vai acompanhar agora no telão as fotos que a Adriana Cláudia fez pra gente aí desse registro. Que ela, segundo ela, a praça recebeu tapetes de grama e a gente vê aí nas imagens que a grama está seca, né? Marrom. Pois é, totalmente marrom. A praça, segundo a Adriana, também não tem iluminação suficiente pra ser usada à noite, nem bancos pro pessoal sentar, não tem equipamentos pra atividade física. Aproveitando que estava falando da 207 Sul, a Adriana disse pelo QVT que os moradores também esperam há muito tempo a instalação de bocas de lobo pra saída de água das ruas, que fica ali quando chove, fica acumulada a água parada na porta das casas. E o pessoal não entende, né? Referente à grama, que ela é colocada justamente nesse tempo de seca e não tem a irrigação devida. A gente foi atrás da resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. O município disse que a empresa responsável pela praça aguarda a liberação de recursos por parte do governo federal pra dar continuidade à obra e que vai ter um sistema de microdrenagem, conclusão ainda das bocas de lobo e também da bacia de infiltração. É isso, segundo a Prefeitura, vai acabar de vez com os alagamentos durante o período chuvoso. A Prefeitura disse ainda, com base nas informações obtidas junto ao agente financeiro, ao banco, que a expectativa é de que em setembro as obras dessa praça sejam retomadas.